E eu ainda tenho outros votos de aplausia. Eu requer a mesa ouvindo o plenário, cumprindo as formalidades regimentais, que se aprovada, que seja encaminhada a votos de aplausia. A senhorita Tatiana, carneiro de Albuquerque, enfermeira, e a OTA-CS, agentes comunitários de saúde, do posto de saúde Costa Leitão, no Tampuleiro. E a técnica enfermática, aparecida no posto, José Galalcão de Alves. Ao núcleo de beleza do CDL, ao senhor Gutenberg Oliveira, por terem realizado em conjunto ações sociais aos moradores da comunidade do bairro de São Cristóvão, na associação comunitária Manoel Porto, na rua Padre Chieta. E eu tenho outro requerimento, que eu peço a compresa, que seja colocada as tubulações de água na rua da Lama, no bairro de São Cristóvão. É um atravessal da rua Verde e Sousa Padilha. E eu tenho um requerimento, pedido de urgência. Eu requer a mesa, ouvido plenário, que seja concedido, em pedido de urgência, em tramitação, projeto de lei sem número, oriundo o poder legislativo em emenda, concede medalha de honra ao mestre, José Miguel de Araújo, à empresa, ó, Carco Verde, na pessoa do senhor Jaime Esposto. Eu vou ler a emenda da medalha. Concedo medalha de honra ao mestre, a José Miguel de Araújo, a exótica Arco Verde, da UFRO, com uma pessoa que vem se destacando muito nessa cidade. Ele é um radialista, futuro jornalista, poder defender várias causas. Eu posso dizer que a minha professora também, ele tem defendido. É na pessoa do senhor D'Arco Ravelio Torres. Ele é radialista, colunista social. E há muito tempo vem trabalhando nessa cidade. Então, eu requeiro à mesa, ouvir o plenário, que seja concedido, perito e urgência especial, implementação do projeto de lei, oriundo o poder legislativo em emenda, concede o cidadão, a conferência ao senhor D'Arco Ravelio Torres. Eu estou aqui com uma extensa, com um histórico extenso dele. Eu vou ler só uma parte. Nome, D'Arco Ravelio Torres, data de nascimento, 24 de julho, filiação, David Alves Torres e Maria do Carmo Ravelio Torres, naturalidade, Serra Talhada, posto atual, radialista da Rádio Independente FM, trabalha também no Jornal Extra e o portal da sua raveiro.com.br. Então, eu faço esse título de cidade, eu posso dizer que é o segundo que eu já apresentei nesta casa. Por essa pessoa ter se desenvolvido muito e ter definido muitas causas. E a questão dos professores, eu faço como a minha nobre colega vereadora Célia. Primeiro, eu quero ouvir vocês. Sei que vocês já falaram muito com a gente ao pé do ouvido. A gente já é conhecedor muito da causa de vocês. Mas eu quero que vocês venham aqui e falem um pouco. Porque a gente não pode estar na cidade com os professores sendo tratados como vocês estão. E podem ter certeza, se depender dessa Câmara, vocês serão respeitados e serão tratados por pessoas que têm educação. Meu muito obrigado.